Deus também, e não bastou, não, 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 uma flecha não bastou, pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, morai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, morai por todos nós. Salve, o nosso santo preferido, São Sebastião querido, mora em nosso coração. Força, fé e amor, e a esperança em Cristo, mede em todo o que não bastou, não, 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 uma flecha não bastou, pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, morai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, morai por todos nós. São Sebastião, morai por todos nós. São Sebastião, morai por todos nós. Obrigado.